Meus amigos, é estarrecedor, embora não surpreendente, as revelações que os jornais e revistas, neste final de semana, fizeram a respeito da administração do Sr. Orlando Silva no Ministério dos Esportes. Veio a luz o que se chamou de propinoduto, montado com o programa envolvendo ONGs daquele ministério, especificamente o programa Segundo Tempo. E por que não surpreende? Porque nós temos um padrão. Desde que o PT chegou ao poder, eu vi acontecer uma coisa que eu só tinha notícias de países distantes, países realmente em estágios primitivos de desenvolvimento. Os grupos políticos dominantes agora viraram gangues de assalto ao tesouro. Isso, o partido governante e também os seus partidos associados, a chamada base de apoio, base de governo. No caso, o PCdoB. Mas é geral. Toda essa gente peleja por ter cargos públicos para poder ter os instrumentos de assalto ao tesouro. E o que faz a nossa principal magistrada, a presidente Dilma? Eu detesto a palavra presidenta. Ela simplesmente lava as mãos. Ela primeiro finge que não sabe, quando a gente sabe que sabe. Depois, se esconde numa casca jurídica, naquela retórica boba de que se pressupõe a inocência, quando a gente já sabe, diante de mal, que é culpado. E, finalmente, começam as manobras de bastidores, como já foram noticiadas aqui, para trocar seis por meia dúzia. Basicamente, trocar o operador. Então, nós estamos com o nosso Estado, o nosso Estado brasileiro, que é o representante da nação, absolutamente tomado por gangues de responsáveis corruptos. Estarrece, mas não surpreende. Eu, repito aqui, eu que pude observar bem de perto o governo de Fernando Henrique Cardoso, eu posso testemunhar para vocês que nada disso acontecia. Se havia corrupção, eram casos isolados e prontamente combatidos. Essa licença para roubar, que o PT deu aos seus quadros e aos seus associados, é uma coisa que impressiona. E isso não é apenas uma contingência do poder executivo. A gente vê a leniência dos demais poderes. O poder legislativo, então, é uma coisa de louco. É só ver que o Zé Sarney, o presidente do Senado, tem uma ficha corrida esplendorosa. O homem não cansa. O cara vai morrer roubando. É um negócio espetacular. É um caso único. Ainda hoje, eu vi aí as notícias sobre quem controla os fundos de pensão e quem está lá na cabeça. O Zé Sarney do Maranhão. Casualmente, o Estado, um dos Estados mais pobres da federação. Onde o Sarney botou a mão, é como uma maldição. Vira uma estátua de sal. Aquele negócio perde vida. Então, é muito interessante porque o PT, quando chegou ao poder, com o seu discurso ético, começou a realizar imediatamente o oposto. A gente viu relances desses bastidores na história do Mensalão. Mas aquilo, definitivamente, não foi um ato isolado. Foi um ato conhecido. Ou, se quiser, um ato noticiado. Conhecidos, outros atos também são. Muitas vezes, a imprensa finge ignorar. Então, a consternação e aquele sentimento de que não há muito o que fazer. Porque a corrupção da alta esfera corresponde à corrupção da baixa esfera. Porque a população vota no PT. Deu-lhe maioria. Deu-lhe três mandatos de presidência da República. E, por muita sorte, esse partido não fez maioria no Senado. E não conquistou o governo do Estado de São Paulo. O que nos tornaria um país muito parecido com a Argentina, que hoje é a média das urnas. Debaixo de uma ditadura legal. Com essa senhora Kirchner. Então, a gente que comenta, que olha as coisas, que vê, que viveu, que compara, que estuda a história, e que tem a disposição dos instrumentos da ciência política, a gente fica olhando. Onde vai acabar isso? Eu só vi algo equivalente na história no período nazista da Alemanha, em que as elites todas aderiram, e todo mundo virou sócio do Tesouro. E deu no que deu. Nós temos aí o assassinato da livre empresa, o patrocínio do oligopólio, da maneira mais abusiva possível. O impedimento da livre iniciativa, a super tributação, a super regulação. A gente vê o abuso aí, que esse prefeito de São Paulo é só quem senta, é uma coisa abusiva, basicamente objetivando propaganda política, porque não tinha nada para tirar dali, exceto o escândalo, e quebrou a cara. A gente está vendo isso, os aliados do governo, em todas as esferas. Ninguém pensa na nação, ninguém está interessado no indivíduo, em proteger o indivíduo, desamparado diante do Estado. O indivíduo é sempre o culpado, sempre o perdedor, quando comparece diante do grande irmão. Esse escândalo do Ministério dos Esportes é emblemático, porque ele confirma o padrão. O padrão que a gente vê desde que o Lula subiu ao primeiro mandato. Começa com a notícia da imprensa, ainda bem que está com a faceta de liberdade, a negativa, a presunção de inocência, depois, que é o bioma jurídico pelo qual a presidente se recusa a tomar as decisões corretas, que seria demitir sumariamente o indigitado, e depois vem a fritura dos bastidores, basicamente que dura o tempo para a escolha do sucessor. Um outro membro da curriola ainda não apoiado em flagrante. Mas é uma questão de tempo que vem assim. É assim que está acontecendo, é assim que funciona. Nós temos aí na ação dos poderes, na ação do Ministério Público, na ação do Poder Judiciário, do Poder Judicativo, de todos que teriam a responsabilidade de fazer valer a Constituição e as instituições. Então, cabe aqui apenas comentar, dizer. Não digo analisar porque não é nenhum caso de análise. é simplesmente comentar mesmo os fatos, para que eles não passem desapercebidos. Por exemplo, a mim não passam desapercebidos. Meus amigos, é de entristecer, ver o que estão fazendo conosco.